Você fala que sim, que me compreende Você fala que não Que não entrega, que nem me vende Que nem me deixa, que nem me larga Mas você deixa tudo Deixa Você deixa mágoa Deixa Você deixa frio Deixa E me deixa na rua Deixa Você jura, jura Juro Você me despreza Preso Você vira a esquina Espinou E me deixa tua Tu, tu, tu Você passa mal Toma sorrisal Se engana, mas vai em frente Pra mim Não tem jeito Não tem beijo final E não vai ter rap e não vai em frente Mas você deixa tudo Deixou Deixou Você deixa água Deixou Você deixa frio Deixou E me deixa na rua Deixou Você jura, jura Juro Você me despreza Preso Você vira a esquina Você vira a esquina Espinou E me deixa tua Tu, tu, tu Você, tu, 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 tu Você, tu, 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 tu Se engana, mas vai em frente Pra mim não tem jeito, não tem beijo final E não vai ter happy end E não vai ter happy end E não vai ter happy E não vai ter happy end E não vai ter happy E não vai ter happy end Obrigado.